O mundo pareceu, mas não é um sono, vou vir a guerra O, 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 o meu sono virou fundo Se pareceu, todos soube, mas não Se resiste, eu vou me entregar Uma coisa que jamais vai esquecer Se resiste, lança a brata, vai Eu vou salvar você, só sei Já faz muito tempo que eu não sei o que é Bovinha linda, sim, é Já faz muito tempo que eu não sei o que é Bovinha linda, sim Já faz muito tempo que eu não sei o que é Bovinha linda, sim, é Já faz muito tempo que eu não sei o que é Tchau.